Música Gente, gente, eu índio de regiã Nós mais uma vez com o povão Desta vez, para o terreno da festa Sábado passado, mais ou menos por este horário Mas com o público, começava uma festa em fogo Tivemos o sábado, o domingo, a segunda, a sexta, a quarta O roxo de isqueiro que veio Tivemos sim o sábado ontem e hoje o domingo Para a gente terminar toda a região de Oriente Dentro da pista, apresentam esta grande comissão Comissão formada por baluário Por homens de responsabilidade Por fazendentes Que são eles, meu amigo Senhor Altair Portraboleis Esta potência de Mirarema Vice-prefeito que é naquele município E presidente por muitos e muitos anos Aqui em Nourinhos, no Grande Rodeio na Fata Na calma e comissão de todos Uma grande salva de palmas Ao nosso querido amigo Altair Portraboleis A fortaleza, a riqueza de Mirarema A fortaleza, a riqueza de Mirarema O pedido rodeio na Fata em 86 Ao lado do senhor Altair Portraboleis Nós temos Temos senhor Nestorzinho do Açúcio Outro jovem dinâmico Vice-prefeito na bonita e vizinha cidade de Salto Grande Obrigado Meu companheiro Nestorzinho Uma salva de palmas ao Nestor Outro aconjado na loarte pela Fata Ao lado do Nestor, ao nosso lado se encontra Gilberto Garcia Leal Outro dinâmico fazendeiro Outro jovem lutador Pelo esporte violento que é o grande rodeio em Nourinhos Aplausos também ao meu amigo Gilberto Garcia Leal E a liga Para trazer o arrojo clientes dos trabalhos A outra partura Ao nosso grande dinâmico fazendeiro também pela nossa região Zé Lugira, na qual uma grande salva de palmas E agora eu convido Eu convido a direção Da Fata e se casos estiverem desocupados A entrarem dentro da pista Se casos estiverem desocupados Eu convido o presidente da Fata E o senhor Fernando Luiz Palhares Se caso estiver presente A entrar dentro da pista Eu convido o doutor Roberto Constante Se caso estiver presente A entrar dentro da pista Mesmo assim Não registrando a presença O senhor Fernando Luiz Palhares Por motivo de trabalho Como o doutor Roberto Constante Eu solicito ao público Uma grande salva de palmas A esta diretoria Da Fata de 86 E agora eu convido A entrar dentro da pista O melhor Trofeiro da América Latina O arrujado fazendeiro Agora no estado do Mato Grosso Aparecido no Taboado Dono desta potência Companhia Marca Estrela Ele que o povo de Ourinhos conhece Recebe com carinho Meu amigo Jorge dos Santos Uma salva de palmas Uma salva de palmas O melhor Grande trofeiro brasileiro Jorge dos Santos Aéreo primeiro O nosso companheiro Jorge dos Santos Ele é criador Do grande forte Do roteio textilano brasileiro No Brasil Eu quero dizer ao povão A comissão A autoridade Que o Jorge dos Santos Não só o criador Do roteio textilano Aqui na Fata de Ourinhos Sim criador Pelo país todo Pelo Brasil afora Aonde viajamos Em sua companhia Há muitos anos E é por isso Jorge Que com muita satisfação A gente vê esse povão Pra ter a grande disputa final Graças Tudo isso A você Dinâmico Arronjado Trofeiro brasileiro Uma salva de palmas Mais uma vez Ao velho companheiro Jorge dos Santos E agora Convido o meu amigo Trofeiro também Proprietário da boiada Valtinho Pereira de Oliveira Na companhia do Jorge dos Santos Fazendo muito sucesso Por esse Brasil Agora na companhia De Chiqui do Som E na companhia Do Negão Zero Prato Meu amigo Valtinho Pereira de Oliveira Dentro de alguns instantes Sim Aí uma salva de palmas Ao velho secretário Da equipe verde e amarela Tudo bem Tudo certo Vamos então Povão Vamos então Com a televisão presente Filmando todo o espetáculo Vamos então Começar 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 a disputa final Começamos a disputa final Mais ou menos assim A A Acerta no recinto da FAP 86 Esse é o rodeio fechando o brasileiro, disputa final. Pontualmente, pontualmente, 19 horas 55 minutos, garoto do seu Altair, posto na boleta e marca. Pontualmente, pontualmente, 19 horas 55 minutos, garoto do seu Altair, posto na boleta e marca. Pontualmente, pontualmente, 19 horas 55 minutos, garoto do seu Altair, posto na boleta e marca. Pontualmente, pontualmente, 19 horas 55 minutos, garoto do seu Altair, posto na boleta e marca. A CIDADE NO BRASIL 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 Monado ali Não entendo É, não entendi. Acho que não entendi. Vai fazer o linho, pô. A luta final não é hora de brincar. A rapaziada sabe. Tem muita gente pra vibrar. Tem muita gente pra torcer pra cada um dos senhores cavaleiros. Sim, os cumprimentos da meninada é mais ou menos assim. Uma soma de palmas aos campeões de rodeios do Brasil. Obrigado pelos aplausos, pofão de ouvido. Obrigado pela educação também. E a salva de palmas, uma salva de palmas ao grande tropeiro brasileiro, o senhor Jorge Santos, homenageando, explicando também ao povo, a reputação do nosso grande rodeio, como também levou a sua mensagem aos senhores cavaleiros, como o público da bonita cidade hoje. Os senhores entenderam muito bem. Os senhores entenderam muito bem. Os senhores são profissionais, são campeões de rodeios. Olha quanta gente, quanta gente pra assistir essa disputa final, rapaziada. 15 direciadas em cavalos, nós vamos ter. Depois das 15 direciadas, 10 cavaleiros vão ser desclassificados. E 5 cavaleiros irão continuar para disputar os 15 mil cruzadas. Rodeio em cavalos. Senhores direitos, aqui embaixo eu sou companheiro de vocês. Lá em cima eu sou funcionário desta comissão. E tenho que cumprir a minha obrigação, como os senhores também vão cumprir. Por isso, abrindo a porteira 1 ou a porteira 2, ou mesmo a porteira 3 ou a porteira 4. Rodeio em cavalos. O direito terá é usar as duas, as duas, as duas. Foras batidas na tábua do pescoço do bolo. Não abrir a porteira. Cuidado com as demoras também. Rodeio em cavalos não foi explicado já pelo Jorge Luiz Santos. É o cavalheiro levar a mão na corda dele cantando. A outra mão erguida, cenando ao grande fogão. Não demoraram por isso. Cuidado com os abelos. Cuidado com levar a outra mão em cima do touro antes da comissão autorizada. Entenderam? Vamos trabalhar. Vamos sim. Antes, porém, eu solicito esse vovão que compra pela tarde de bancada. Que fiquem todos em pé. Que forma tá o hino mais bonito do mundo, o hino nacional brasileiro. Vamos então agora começar, começar a festa. Senhores cavaleiros, o que desejamos? Que o povo deseja a vocês. É boa sorte. Que nada aconteça. Vocês sabem, a troca é pesada. A boiada também é pesada. Mas vocês são profissionais. Vocês são campeões de rodeios do Brasil. Vamos pedir adeus de Nossa Senhora Aparecida. Que nada aconteça. Como também pedir ao protetor dos cavaleiros. Que venha a proteger cada um dos senhores. Nesta noitada de disputa final na cidade de Ourinhos. Minha gente de Ourinhos. O protetor dos cavaleiros é ele. O protetor dos cavaleiros é ele. Que nada para venha a protetor dos cavaleiros. Que nada para venha a protetor dos cavaleiros. E nesse fim. Obrigado.